Mas eu queria primeiro ver o gol do São Paulo que não foi o VAR, foi o Bandeirinha que marcou. Eu não vi essa bola. Não, mas o VAR deve confirmar, né? Mas o VAR deve confirmar. Não, não confirmou, não mostrou linha nenhuma. Não, não, não confirmou nada. Não houve, não era uma coisa conclusiva e o Ayrton, ele deu o gol pelo auxiliar. Não houve conclusão do VAR, não se mostrou linha, nada. Depois que falaram isso, ele deu porque o auxiliar deu o gol. Alguém viu essa bola entrar ou não entrar, não dá pra tirar nenhuma coisa. Pra mim a bola não entrou. Eu não tenho certeza de nada, sinceramente. Mas ele vai... Mas gente... Você acha que a bola entrou? Não, não. O Flávio, o árbitro ele faz o sinal do VAR. Não, ele faz, mas o VAR não deu conclusão. Como não deu conclusão? Ele falou, eles não tinham uma imagem conclusiva, nem que entrou, nem que não entrou. E aí ele se baseou no resultado de campo. Mas ele faz o auxiliar. Ele faz, então, mas ele faz a informação que eles mesmos passaram. Mas fez? O VAR não concluiu nada. Aí ele se baseou no... Ali ele jogou pro VAR, porque na verdade, realmente, quem deu o gol foi o bandeirinho. É, ele fala isso. Alguém, os repórteres que estavam lá falaram depois. Não há uma linha que mostra. Eu não consigo ver ali. Pra mim a bola não entrou. Pra mim não entrou. É pra valorizar mais o VAR, que o Brasil custa mais caro que em qualquer outro lugar do mundo. Você viu essa bola entrar, Augusto? Não, também não vi não, Flávio. Que excelente defesa. Que reflexo. Você tem razão, Celso. Ele faz sinal de VAR. Mas o que eles falaram depois é que não tinha... Porque ele, como não tinha um fato conclusivo do VAR, tanto que não mostra as tais das linhas, ele foi pelo auxiliar. Ô, Flavito, agora... Eu não sei, mas é difícil. Porque você tem que ver se a bola entrou toda. A mão dele tá bem pra dentro. Assim, que é tudo muito rápido. Flavito, agora, interessante, né? O paradoxo da bola. O time do Goiás é um time ruim. E tem, pra mim, o goleiro revelação do Campeonato Brasileiro. Porque esse Tadeu, ele cata muito. Mas não é só contra o São Paulo, não. Porque eu já vi vários jogos do Goiás contra Flamengo. Vários jogos do Goiás, ele fechou o gol. E ontem não foi diferente. Ele fechou o gol... A gente tá vendo as imagens. Eu assisti o jogo na íntegra. Ele fechou o gol, mas assim, com capacidade... Uma explosão que ele tem. Ele fez uma defesa quando tava 1 a 1. Ele tem uma explosão debaixo do gol que é incrível. Eu acho que ele tem um olhar triste, sabe? Porque é muito aburdoada. Ele não consegue rezar. Ele não vai na missa. Ele não consegue juntar as mãos. O time dele não ajuda ele. Como é que faz? Pois é. O Igor Gomes deu um corte no zagueiro. O jogo 1 a 1. Ele fez uma defesa. Mas tem aquilo que você vê que o Lúcio veio aqui. O Lúcio foi comprado pelo Internacional depois de um jogo que ele... De 10, é. Agora o gol do Igor Gomes não foi culpa dele, do Tadeu. Não, não foi não. Porque foi um chute não forte. Foi colocado. E outra, passou por entre as pernas do seu zagueiro. O zagueiro do Tadeu. E aí não dá tempo, né? A bola colocada não tem jeito. O Gomes voltou a chutar no gol, né? Fazer uns seis meses que ele não estava no gol. Se fosse aquele chute forte, ele teria definido. Agora, o que eu estou rindo, assim, é que cadê os antes de início? Cadê os, né? Aqueles que, ó, o Diniz não serve para o São Paulo e tal. Melhor campanha de São Paulo... Quinta-feira eles estavam aí. Estavam por aí. Quinta-feira eles estavam por aí. Sabe? Pois é. Vamos para o trabalho que é bom. São Paulo tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. 64,1. Poxa vida. Sabe? Vamos ver o que o mestre Alberto Helena Júnior falou sobre esse tema. Eu queria que vocês falassem sobre esse tema. Começando com você, Augusto, que está concorrendo para se transformar num presidente de clube. Eu contesto muito essa história de troca de técnico toda hora. Inclusive, esses pedidos constantes de troca, a gente vê até na própria imprensa, bem na verdade. O que você pensa sobre isso? Eu sou contra totalmente, Flávio. Inclusive, eu estava conversando com o Celso aqui. A base, ela já tem que ter essa filosofia de jogo do profissional. Você tem que ter um técnico fixo, que você consiga manter ele um bom tempo, para que você já tenha esse planejamento de base também. Porque a partir do sub-11, você tendo esse planejamento, ele já chega lá em cima pronto. Eu sou contra totalmente essa troca de treinador. Você tem que dar autonomia, você tem que dar tempo para ele se adaptar ao que está acontecendo com o Diniz. Olha o resultado que está vindo. Tem que parar um pouco de criticar e dar mais oportunidades. Até porque, se ficar trocando toda hora, você vai mudar o trabalho de sub-11, 15, sub-17. Ou seja, o clube tem que adotar primeiro uma filosofia. Primeiro uma filosofia, o que quer, qual é o estilo. Aí você põe... O próprio Miguel Ramirez foi para a base. E aí depois foi promovido para o time principal. Para você saber o que você quer. Agora, se muda a cada três meses. Aí, como São Paulo, traz o Osório, depois traz o Doriva, depois traz o Aguirre, depois põe o Jardim. A seleção brasileira não tem uma filosofia. Não tem. A filosofia é do técnico que está lá. É um negócio impressionante. O que vocês pensam disso? O Corinthians hoje está pagando um preço caro por causa disso. Ele tinha uma filosofia de jogo desde o Mano, Tite, o próprio Carilli. E está tentando mudar. Está pagando um preço grande. Eu acho que tem que ser contratado dentro do padrão do que é um Corinthians. Amor, raça. Então, acho que tem que ser contratado também dentro desse estilo. O que vocês pensam disso? Olha, Fravito, sem dúvida nenhuma, você deixar um treinador e a tal da filosofia, do preceito, contexto, texto... Sim. Agora, você tem que saber também que time grande, ele vive de levantar a taça. Você não gosta do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem seis títulos em quatro anos. Qual o conceito de jogo do Grêmio? Eu acho que esse ano o Grêmio está jogando muito mal, hein? Mais mal do que bem. Já jogou muito bem, mas esse ano, horrível. Foi campeão gaúcho perdendo a final. Exatamente. Jogando muito esse ano, o Grêmio não existe para mim. Entendeu? Então, eu sou a favor. O Diniz está um ano, hein? Não se esqueça. Ele está um ano e um mês no São Paulo. Agora, ele precisa ratificar. Ele tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O que lhe resta? Porque os outros campeonatos, ele já foi eliminado. Então, ele precisa ganhar um título para ratificar o seu trabalho. Você sabe muito bem que clube grande como o São Paulo necessita, principalmente o São Paulo está há oito anos, você levanta um título. Se terminar em segundo, em terceiro, aí não serve, então. Tem que mandar embora. Olha, não é o metrador preferido, Celso. Não, sim. Mas não, independentemente de ser favorito ou não, de ser predileto, não. O Celso, você sabe muito bem que vai mudar a presidência no time. Sim, sim. Você sabe muito bem. Não, eu sei que o Diniz não é o preferido de nenhum dos dois. Nenhum dos dois presidentes que, em esse caso, ganha um dos dois. Entendeu? Eu tenho quase certeza que vai trocar o treinador. Não só o treinador. Vai trocar todo mundo. Ô, Celso, você quer um dado, né? O jornalista gosta de dado, né? O Celso adora dados. Aqui, ó. Olha, 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 olha. Citando esse novo testemunho que você escreveu aí, tem que ter um laptop. Ele pegou o meu diário e virou o cartão. Eu só queria dizer o seguinte. É que eu não sou um treinador moderno. Você que é um jornalista muito inteligente e tem uma memória muito boa, do Flavito, ele se fala porque o Flavito só não dá de cima. É o seguinte. Não, ele tá vivo aí. Você sabe quantos... Mais um fantasma na noite. Você sabe quantos integrantes tinha a Comissão Técnica do Sol Doce, tá lendo? Quantos? Chuta. Você sabe. Três pessoas. O Flavito sabe. Três pessoas. Cinco. Que era o auxiliar... Sabe quantos integrantes tem a Comissão Técnica do São Paulo? Não tô dizendo que é culpa do treinador, tá? Tô dizendo que aí já é outra coisa de... O Tele tinha cinco. E agora? Tem trinta pessoas. Trinta? Ah, por isso que dá essa confusão aí, Cão. Sabe quantos jogadores o São Paulo tem na folha atual de pagamento? Quantos? Trinta. Chuta. Não tem. O Corinthians só, outro dia, falou noventa e quatro. Depois o Augusto confirmou pra gente. São Paulo tem noventa e nove. Que isso? Ou seja, nove times. Mas onde estão esses jogadores? Estão estudo enfrentados? Ah, não sei. Então, mas aí... Eu vou te chamar a mãe de Napa. Mas aí, Emília, mas aí você tocou no ponto, já que você falou de idade. Porque aí não é um problema do treinador. É um problema de gestão. Eu acabei de falar. Gestão. Eu acabei de falar. Aí são os treinadores que são limitidos. Eu acabei de falar. Não é culpa do treinador. Mas ele trouxe só uma pessoa. Só ele e o Márcio Araújo. Sim, sim. Só. Ah, entendi. Eu acabei de falar. Não é culpa do treinador. É culpa da diretoria. É, claro. A Michelle... Fora as multas, os treinadores serão demitidos a cada três meses e receberam multas. Ou não? Só queria falar uma coisa antes que eu esqueça para não perder. Ok. Foi só a Michelle falar que o Abel Ferreira era bonito. É. E hoje o Abel estava com um caderninho. Ele tem um caderninho. O senhor já veio com um caderninho. Esse é meu caderninho. Esse é meu caderninho. Ah, é inacreditável. Ele, eu vi o Abel lá escrevendo. Aí eu vi o Sérgio. Você vai ver que o Sérgio amanhã vem de gravatinha. Ele tá com o Silvio do Abel. Ele vem. Ele já vem de gravatinha. Eu sou mais bonito que o Abel Ferreira. Ah, não é não, Silvio? Podemos fazer uma enquete aqui. Não, não, não. Deixa aqui. Não, não. Tá bom. Se quiser eu... Não é que o Abel Ferreira ele é bonito. É o contexto da obra. Você tem que avaliar. A personalidade, não. A personalidade dele. Ele pegou, mesmo que ele esteja jogando com a torcida. Ah, ele pode ser tudo. Mas no meu harem, eu tenho muito mais. Não, ele tem personalidade. Ele fala bem. Ele chamou ali todo mundo junto. Ele tem um bom espírito de grupo. Agora, Flavito, a Michelle fez uma pergunta polícia que eu lembrei agora. A gente tem que ver, na cabeça dos grandes times do Brasil, na sua maioria, os treinadores brasileiros não valem nada. Ou não valem alguma coisa. Você acha que... Porque o Vasco, esse time ruim do Vasco, eles acabaram de contratar o... Sapinho. Sapinho. O grande Ramon Dias. Que foi um grande atacante. Botafogo. Botafogo. Um grande... Botafogo não é um time ruim. O grande Ramon Dias. Pra você ver. Não foi muito. Um Botafogo, um time que praticamente vai lutar pra não cair pra segunda divisão. Eles estão olhando além da fronteira.